Olá! Quando o rock'n'roll surgiu, o mundo mudou. A sociedade começou a ter novas atitudes. A rebeldia tomou conta dos jovens e as bandas entre os amigos começaram a surgir nas garagens de suas casas. Um estilo que surgiu nos Estados Unidos, mas foi absorvido pelo mundo todo. No Brasil, ganhou uma roupagem tropical, sem deixar de lado a acidez da música. Nossos artistas começaram a misturar short e chachado com riffs de guitarra. Um universo pop que chegava ao mundo e se tornava meio de comunicação e de expressão dos artistas. O início da vida do Raul é imitando Elvis Presley. Abre a porta, eu disse, abre e diz, é o amor. Misturando literatura, artes plásticas, cinema e histórias em quadrinhos. Muitos usavam do humor para falar de coisas sérias. 104, uma coisa privada é fêmea de quem faz a bosta, você é sucesso! Esse lado da tragédia, isso não me interessou nem um pouco, me interessava a vida. Outros, como Cazuza e Renato Russo, usavam da poesia para falar da forma de ser da sociedade, de suas angústias e críticas. Uma explosão de guitarras combinadas a letras espetaculares que fazem o povo dançar, cantar e pensar até hoje. Alguns deles nem tinham essa deliberação de se transformar em músico e tal. O Renato não, o Renato tinha uma coisa assim já pronta, ele só pensava naquilo. Todos têm em comum o mestre Jimi Hendrix, um virtuoso que revolucionou a forma de pensar, fazer música e com certeza a arte de tocar guitarra. Porque ninguém tocava tão alto e ao mesmo tempo tão suave quanto ele. É o som e a fúria da música. Aumenta o volume, que é rock'n'roll, na sua revista do cinema brasileiro. A música de Renato Russo influenciou toda uma geração. Escrita com poesia, muitas canções eram crônicas que falavam de paixões e críticas políticas. Seu legado permanece em nossa memória, virou história do país e de todos os brasileiros que acreditam no futuro da nação. Somos tão jovens, Faroeste Caboclo e Rock Brasília são três produções em andamento que mostram por que Renato Russo é um ícone da nossa música. Eu não quero fazer um filme sobre alguém morrendo de AIDS, sobre alguém quebrando hotéis. Aí eu falei assim, eu quero procurar a vida do Renato. Eu quero encontrar um outro Renato. O tema do meu filme é como Renato Manfredini Jr. inventou o Renato Russo. Um dia que ele começa a cantar, ele chega na banda e diz, o meu nome agora é Renato Russo. Os caras tudo chapa... Por quê? Aí ele diz, em homenagem a duas pessoas que eu admiro muito, Bertrand Russell e Jean-Jacques Rousseau. O resto todo mundo conhece, o filme termina aí. Porque a gente também tem essa imagem do Renato, né? O Renato, o maestro, com toda aquela possibilidade vocal e sabedoria musical. Mas aqui a gente tá falando do Renato, menino, 17 anos, 19 anos. Esse Renato Russo desse filme é um Renato Russo muito mais punk. Eu, que não conhecia 10% dessas bandas que eu conheci, agora eu tô adorando. Eu vou fazer o Fê no filme, né? O Felipe Lemos, que hoje é o baterista do Capital Inicial. Ele formou junto com o Renato, eles formaram o Aborto Elétrico. Tocar é também uma preparação, sabe? Uma preparação, eu tô falando, até uma preparação de elenco. Mas uma coisa que a gente consegue buscar coisas dos próprios personagens, sabe? Você não precisava tocar com essa pressa toda, né? Não são músicos que estão tendo que atuar. São atores que estão aprendendo música. E era de fato o que tava acontecendo na época. Que eram pessoas com talento musical e etc. começando a tocar. Eu tenho meio que fugido da forma, sabe? Essa coisa de ficar olhando, não sei imitar o Renato. Mas eu tô procurando entender o Renato. Ele era desde um professor dentro da sala de aula, ao punk, na plateia. Esse meio vai dando as personagens. Mas é o desafio, é a graça da coisa mesmo. Todos os atores que estão fazendo os músicos eram completamente virgens musicalmente. Só quem toca talvez conheça assim. Eu como nunca tinha tocado, eu não conhecia essa onda não. Quando tu vê, tu tá ali mesmo, com uma onda mesmo. A gente começou fazendo um trabalho de pesquisa ouvindo as apresentações ao vivo do aborto elétrico. Os atores vão tocar realmente em cena. E o som que a gente vai usar pra trabalhar é exatamente o som da captação do momento da cena. E isso vai trazer muita verdade pro filme. Porque a filosofia rock'n'roll é calcada na verdade. Na verdade musical, na verdade estética. E eles viraram uma banda de verdade. Eles são realmente, eles são a banda do filme. Eu aprendi a amar o Renato, entende? Eu aprendi a entender aquele menino, eu aprendi a me identificar com ele. E eu já sonhei esse filme. Eu já sei como é que eu vou fazer ele. Então é só me botar lá com uma boa equipe que o sonho vai ficar pronto. E o sonho não acabou. Jimi Hendrix foi um dos maiores guitarristas do mundo. Se não o melhor. Influenciou várias gerações de músicos no mundo e no Brasil. Mudando a maneira de ver e ouvir a música. Misturando vários estilos num jeito único de tocar guitarra. Foi um artista libertador. Aproveitando a comemoração dos 40 anos de morte de Hendrix, em Londres. Os diretores Pedro Paulo Carneiro e Roberto Lamounier realizaram um documentário para desvendar todo esse mistério que vive ao redor do astro do rock and roll. Jimi Hendrix. Aqui no estúdio, para nos contar como foi essa viagem, o diretor Pedro Paulo Carneiro. Querido, muito bem-vindo por você estar aqui no nosso programa. Para contar um pouco da sua história que mistura televisão, cinema, música, cinema e música. Como é que isso entrou na sua vida? Eu amo música. Eu toco sax, piano e violão. É uma paixão de muito tempo. E sempre gostei de cultura, sempre gostei da arte visual. Então, era natural esse caminho. Você tem esse projeto desse... O Recife Beat. O Recife Beat, exatamente. Eu ia falar Mangue Beat, mas... Não, mas tem a ver. Porque o Recife Beat é a história do movimento Mangue Beat, contada pelas pessoas que criaram o movimento. Você demorou um tempo para colher esse material, né? Seis anos. Seis anos. Mas enquanto isso, você estava fazendo outras coisas. Outras, outras coisas. Não tem condição de eu fazer uma coisa só. Senão a gente não sobrevive. Claro. Não tem como. A mesma coisa que eu estava fazendo o Mangue Beat, nasceu na São Herê, que são crianças. Musical também, formaram um maracatu mirim. São crianças que foram tiradas da cola. Outra, A Noite dos Tambores Silenciosos, que acontece há mais de 100 anos, que é em homenagem aos escravos mortos. Como é que surgiu o Jimi Hendrix? E aí, Jimi? O Hendrix surgiu devido ao amor do meu sócio, Roberto Lamounier, que é outro diretor do filme, que é o Hendrix Manigo. E o que acontece? Ele surgiu um convite em virtude do trabalho do Britomania, que rendeu para a gente uma comenda mundial. O melhor produto de divulgação do Reino Unido do mundo naquele ano, que foi em 2005. E aí, Hendrix estava comemorando, quer dizer, estavam comemorando em Londres 40 anos de sua morte. E aí ligaram para mim e para ele, vem cá, vocês são nossos convidados, vocês querem vir para cá? Fomos para Londres, mas com a ideia de fazer um curta. E aí, quando a gente viu aquele pessoal todo conhecido falando de coisas preciosas, eu falei, gente, isso é um longa, isso não é um curta. Não vai dar para botar num curta. Aí a gente caiu dentro, trabalhamos que nem loucos durante 10 dias, coletamos imagens históricas. Peguei a Pit Pit, você vai ser a nossa... Vamos usar você como uma costurada básica. Ao chegar de volta ao Brasil, é um documentário brasileiro. Aliás, é o primeiro longa feito para o brasileiro sobre Hendrix. E aí eu podia deixar de escutar Pepe Ogones, Robertinho de Recife, Davi Moraes. Pegou o pessoal daqui, os fãs daqui. Peguei e coisas maravilhosas, maravilhosas. Aí o Robertinho do Recife, conta uma história deliciosa. Quando o Robertinho recebeu o LP do amigo dele, que veio de Nova York, o LP Are You Experience, que ele escutou, ele falou, vem cá, que instrumento é esse? É guitarra? Ele falou, é guitarra. Aí o Robertinho fala, era outro animal, era outro bicho, era outra coisa. O Pepe Ogones, ele era baixista, o Gilberto Gil deu um smash hits, um LP, né? Ele disse que ele foi dormir baixista e acordou a guitarrista, por causa do Hendrix. E ele, não sei se você sabe, mas ele estava se envolvendo em causas políticas. Ele pagou o enterro do Martin Luther King. É mesmo? Não tinha grana e ele falou, ele pegou a grana, deu tudo, não, que era um super enterro. E ele se vestia de uma forma muito incomum. Sabe por quê? Porque a mãe dele era xeroqui. Ele era filho de negro e índio xeroqui. E ele pegava a foto da mãe, dava para um figurirista e falava, quero isso aqui. Então as roupas dele eram muito baseadas no meio de homem. E a música dele é ritualística. Se você pegar, tem uma parte do filme em que o Robertinho coloca ao fundo, uma música xeroqui e improvisa em cima, mostrando como é que o Hendrix fazia. Então o Hendrix trazia dessa forma, incomum, era para ser um curta, que com o que a gente viu se transformou num longa. Estamos muito felizes com os resultados. Depois você vai lançar agora, daqui a pouco. Em julho, ele entra em circuito comercial. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. Rock é o grito da juventude. E Bete Balanço tinha esse aspecto. Ele foi um filme atitude, antes de mais nada. Um filme que marcou essa geração mesmo, a minha adolescência. Que país é esse? Que país é esse? Já pensou em aparecer na tela do cinema? Se você tem de 8 a 80 anos, venha participar do filme Faroeste Caboclo. Você sabe que filme é esse? Eu tô sentindo a sua mão, você tem uma energia muito forte. Pega a minha bolsa aqui, meu amor, que eu não quero sujar a mão. Pega, que tem uma coisinha pra você. Pega. Dá uma olhadinha aí dentro, tem uma surpresa pra você. Você viu, né? Viu direitinho? Então acaba logo fazendo essa porcaria, essa droga dessa unha. Raul Seixas andou pelos quatro cantos do mundo. Com a força da sua imaginação, ele foi a luz das estrelas, a cor do luar, as coisas da vida. Sempre na contramão, Raul Zito propôs uma sociedade alternativa. Agora é a vez de Walter Carvalho retratar Raul, o início, o fim e o meio. Por que é o nome do show Abre de Sésamo? Abre de Sésamo é uma homenagem à nossa abertura brasileira, com quem eu tenho o prazer de ter convidado ali o Babá, trazendo da história, assim, do passado, e os 40 ladrões que sempre estiveram aqui, né? Eu não conheci o Raul, assim, eu não cheguei a conhecer pessoalmente. Agora, eu vi o Raul, né? Eu vi o Raul porque eu sou contemporâneo ali. Se o Raul tivesse vivo, ele estaria com dois anos mais velho que eu. Naquela época, quem gostava de rock era considerado meio alienado. Então, a história é um pouco isso. O filme fala um pouco disso, essa trajetória do Raul. Mas o que eu achei curioso, porque eu fui ver pontos comuns de época que eu descobri que eu fazia que o Raul fazia, que era imitar Elvis Presley. Foram 94 pessoas que nós ouvimos. Mas, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, os Panteras, nós ouvimos três juntos. Quando a gente entrevistou a Kika, por exemplo, a gente entrevistou com a filha. Quando a gente entrevistou a Glória nos Estados Unidos, entrevistamos junto com a Scarlett, que é a filha, são as duas filhas do Raul. Então, o irmão dele, quando fala, fala junto com o tio do Raul, que era muito amigo quando eles eram garotos e tal. Como ele é um filme que tem toda a questão dos anos 60, né? O Raul vem para o Rio 72, mas tem toda a parte dos anos 60, onde ele está lá na Bahia fazendo sucesso com a banda de rock dele. Ao falar dessa época, o cara está falando da política, está falando da ditadura, está falando da repressão. Então, o filme tem um aspecto, uma leitura paralela, você percebe um pano de fundo narrativo do que era o Brasil naquele momento. Do ponto de vista político, do ponto de vista da cultura. Agora, meu coração aguenta. Para com isso, cara, eu posso? O Marcelo Nova era garoto e ficava alucinado com ele. E aí, pô, eu quero ser esse cara. E aí, se o Raul, Raulzito, imitava Elvis Presley, ele passou a imitar o Raul. Então, quando o Raul já estava na década de 80, já mal de saúde e tal, eles se apresentaram no circo voador. E tem uma outra coisa que foi muito importante para o filme, é que o Marcelo, a mulher dele, filmou tudo, gravou tudo em VHS. E nós compramos esse material. Esse é um material inédito, porque é difícil o material inédito do Raul. Porque como teve o baú do Raul, que logo depois que ele morreu, foi editado. Coisas que ele deixou, muita coisa foi parada na internet e tal. E eu evitei usar isso, porque já era conhecido. Eu fico com pena de não ter feito a ficção, porque a ficção daria para delirar mais, né? Porque o documentário, você tem certos ajustes da realidade biográfica, histórica, que você tem que respeitar. O Cazuza, que eu fiz com a Sandra, por exemplo, é o Cazuza da gente. É o Cazuza que a gente leu. Mas a gente se apoderou, digamos, da biografia dele. E tem personagens alterados. Até porque tem personagens que você não pode dizer quem é e tal. Todo dia tem a hora da sessão por um já. Mas foi muito legal me aproximar desse tema. Foi prazeroso. Quando a coisa estava começando, as bandas estavam começando a se apresentar, enfim, nos buracos, nos bares, ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo. E ele deu como matéria do seu curso lá de cinema na UNB a documentação disso tudo. E ele percebeu que realmente, em algum momento, ele viu a utopia realmente não se transformando em realidade, né? Não sei. E ele filmou. Ele acabou registrando algumas apresentações, entrevistando as pessoas, eu acho. Não vá embora, rindo do mar. O Rock Brasil é uma crônica do surgimento e do desenvolvimento também, do movimento que realmente apareceu em Brasília nos anos 80. Foi uma coisa que apareceu quase que espontaneamente através do meu trabalho como professor da Universidade de Brasília. Porque, geralmente, eu pedia exercícios, relatos, já como se fosse um pré-roteiro, com os elementos da linguagem cinematográfica, sobre coisas que aconteciam na cidade. Então, quando surgiram as chamadas 200 bandas de Brasília, que fez uma zoada enorme nessa cidade, eu comecei a cobrar um pouco dos próprios alunos. Por que vocês não falam desse movimento que está surgindo? São 200 bandas na cidade. Mas aí eu comecei a ver que aquilo era uma coisa muito importante, entendeu? E que eu poderia até me envolver naquilo. Por conta disso, filmei alguns shows das principais bandas. Foi um Rock muito característico, no estilo punk. Foram jovens que assistiram, por exemplo, o movimento pelas diretas já. E isso terminou por influenciar bastante a sua produção. Eram pessoas de classe média, com um poder aquisitivo razoável. Filhos de professores, por exemplo. Filhos de diplomatas. O que eu fiz no filme foi acoplar a rememória daquele primeiro momento, acoplando com os dias de hoje. Já com as bandas consagradas. A influência do Renato foi enorme. Primeiro pelas qualidades de líder natural. Era quase um predestinado, porque ele já sabia o que ele queria. Ele queria fazer música, queria fazer aquele tipo de música, o Rock. Ele insistia muito para gravar, para marcar o registro de ensaios, tirar fotografias. Mas ele dizia, é para a gente um dia contar a história da nossa turma. É uma frase dele, inclusive eu usei isso no filme, até como inspiração. É impossível falar de Rock brasileiro sem falar de Renato. Ele amava Brasília. Ele tinha um zelo muito especial pelas amizades, pela sua formação aqui. Ele vivenciou essa cidade. Ele sabia, ele conhecia a alma da cidade, da sua juventude. Tudo que Brasília sabe. Que Renato Russo foi o maior poeta do Rock brasileiro. Tudo começou como uma brincadeira de amigos. Entre piadas, deboches e palhaçadas, os mamonas assassinas ganharam os palcos do país e as risadas dos brasileiros. Seus shows eram puro divertimento. Pessoas de todas as idades se apaixonaram por suas brincadeiras. O diretor Cláudio Kanz, com a vontade de continuar dando boas risadas, resolveu realizar o filme Mamonas para Sempre. Esse filme surgiu da pesquisa de um filme de ficção que a gente quer fazer sobre os mamonas. E nessa pesquisa, para fazer o roteiro, eu resolvi filmar as entrevistas. Mas só para regiço, não tinha intenção de fazer um documentário. Pouco depois, vendo as entrevistas, eu falei, nossa, quanta história legal, que bacana, que divertido e tal. E aí, a partir dali, eu falei, poxa, quem sabe, fazendo uma edição disso, eu pedi para uma estagiária que trabalhava na Tatu, Diana Zatz, pedir para ela editar. E ela fez isso brilhantemente. A gente foi olhando e tal, falei, pô, mas aqui tem um documentário. E aí, fomos trabalhando, aos poucos localizando novos materiais, materiais inéditos, negociando com as emissoras. Quer dizer, a gente conseguiu colocar materiais de diversas emissoras, muitos materiais inéditos das famílias, de fãs, de amigos. E foi assim que a gente construiu o filme. Eles não tiveram tempo, eles estavam no auge do sucesso, sem parar, quer dizer, eles estavam fazendo shows pelo Brasil inteiro. E eles não tiveram tempo de curtir, realmente. Eles iam parar naquele momento para começar a fazer um segundo disco e tal. E, infelizmente, a carreira deles foi interrompida brutalmente. Se a gente fosse fraco, a gente tinha vivido há cinco anos atrás. Quando as pessoas diziam que a gente não ia chegar aqui. Me interessava a vida deles, a irreverência, a trajetória deles, né? Aqueles meninos que estão lá em Guarulhos, ralando durante anos, e de repente, por um acaso, começam a fazer um tipo de música que agrada o país. Então, isso é que me interessou. Claro que a morte deles foi trágica, mas eu não queria colocar isso no filme de maneira nenhuma. Esse filme é um filme, para ser um filme divertido, apesar de que eu senti que várias pessoas me falaram que choraram durante... Pela ausência deles, eu imagino, né? Eu só queria saber mais um projeto teu, que me consta, é bem daqueles projetos longos, que demoram tempo, que é a Zabé da Loca. Puxa, a Zabé é uma paixão. Há nove anos atrás... Quanta a história dessa mulher, assim, como é que isso surgiu? Chegou lá em casa, esses postais da Agência Ensaio. Olha só, esse postal da Agência Ensaio, do fotógrafo Ricardo Peixoto, e mostrando uma mulher que, durante mais de 30 anos, morou dentro de uma pedra, tocando pífano. Aí eu falei, peraí, que negócio é esse? Aí eu peguei um avião, fui para a região, peguei carona, fui com a minha cama, eu sozinho, eu e Deus. Lá chegando, eu descubro essa mulher fantástica, que é uma exímia tocadora de pífano, única, na época, ela tinha 80 anos de idade, 80 e poucos. Aí eu falei, nunca ninguém tinha filmado? Não, 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 vou fazer com que todo mundo conheça você. Aí ela, pra quê? Pra você fazer mais show? Pra quê? Pra você ganhar mais dinheiro, pra você sair daqui? Ela, pra quê? Aí eu disse, rapaz, essa mulher é muito rock and roll. E ela é uma paixão. Sem contar que é uma música brasileira que te envolve, é uma coisa nova, é uma outra região, é um outro, isso tem que ser mostrado. Vem cá, e depois, lançando o Hendrix, você tem projetos pra frente? O meu horizonte são sempre 10 anos. Eu nunca penso pro ano que vem. Então, há 11 anos que eu estou projetando um canal de televisão pra galera de 10 a 30 anos, chama-se TV Geração Digital, que deve ser esse ano em rede nacional, todo o Brasil. E estamos planejando, eu e Roberto, dois longas. Um chama-se Os Homens Querem Casar, vírgula, As Mulheres Querem Sexo, e um filme chamado Chico Preto, baseado nas músicas de Chico Buarque. Roteiro inédito, também dramaturgia. Ah, que legal, Pedro. Pô, a gente te deseja o melhor das sortes, assim. Puxa, muito obrigado. Uma vida bem longa pra você ter muitos projetos. Obrigado. Até já. Até a próxima vez. Areias Escaldantes é um filme emblemático dos anos 80. Dirigido por Francisco de Paula, tem no elenco Regina Cazé, Luiz Fernando Guimarães, Diogo Vilela, atores que são frutos de uma geração cheia de irreverência. Pra completar essa turma, não podia ficar de fora Lobão e os Titãs, músicos que estavam surgindo no cenário do rock brasileiro. Eu tô sentindo a sua mão, você tem uma energia muito... Pega a minha bolsa aqui, meu amor, que eu não quero sujar a mão. Pega, tem uma coisinha pra você. Pega. Dá uma olhadinha aí dentro, tem uma surpresa pra você. O filme narra a história de um grupo de jovens terroristas que trabalham para uma misteriosa entidade, roubando bancos, eliminando um misterioso japonês e sequestrando o navio em que viaja um sheik. O programa tá chegando ao fim, mas eu deixo vocês com imagens do encontro do cinema com o rock and roll. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.